O Centro de Ciências Tecnológicas da FURB carrega muita história. Milhares de alunos se formaram por aqui e outros tantos professores ensinaram conteúdos importantes para a vida profissional. Três deles contribuíram bastante para o departamento e receberam homenagens na universidade. Um dos homenageados foi o seu Albini, professor com a idade mais avançada entre os aposentados do CCT. Me sinto muito honrado e feliz e sempre prestigiei muito o nome da FURB e gosto que o pessoal está cada vez mais empolgado com essa escola. Já o Orlando é professor há mais tempo aposentado, desde 1995, e ficou surpreso com a homenagem. A gente viveu aqui 30 anos dentro da FURB, fiz a minha vida profissional, começou junto com a FURB, certo? Comecei com a FURB, fiz parte da primeira banca de vestibular da FURB e depois fiz parte da engenharia, fui o primeiro diretor, não o primeiro, mas o primeiro eleito pela congregação. E durante cinco anos fui montando, montando, montando todo o curso de engenharia com a ajuda dos colegas, muitos colegas bons, fui buscar gente em todo lugar. E fizemos essa maravilha que foi a escola de engenharia, que hoje presta um grande serviço para o Bruno Melão, dando profissionais, pessoas que trabalham, pessoas que levam o progresso para a cidade. Muito bom. Por último, Dalvino Francisco Salvador, professor que faleceu recentemente, também foi homenageado. A pedido dos alunos, o Laboratório de Topografia da Universidade terá o seu nome. Aplausos 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 Aplausos